A Cúmbia da Luz Flashes em direção ao vice-campeão do mundo, Enzo Pérez O Benfica marca, a luz explode de alegria Há milhares e milhares de caixões e bandeiras levantadas Gente a gritar com orgulho E eu estou, arrepiado Luís Costa Branco O match já nos atingiu ao lado, o lado direito da Belize Mas o remate deles foi muito bocado e com a velocidade certa E as caras nas bancadas são naturalmente mais alegres nesta altura